A Polícia Marítima dispersou cerca de 100 pessoas da Praça do Forte, na Figueira da Foz, por incumprimento das medidas de contenção da pandemia. O grande número de pessoas aglomeradas junto ao Forte da Figueira da Foz fazia crer que estaria a decorrer uma festa ilegal. Por volta das 4h30 da manhã desta quarta-feira, a Polícia Marítima ativou uma equipa para a ocorrência. A porta-voz da Autoridade Marítima Nacional esclarece que, na altura da abordagem, foram detetadas cerca de 100 pessoas aglomeradas. No entanto, não existiu indícios de que fosse um evento organizado com música e álcool. Nádia Rijo adiantou ainda que, como não se tratava de qualquer festa, o grupo foi dispersado local conforme ditam as regras para a contenção da pandemia. A Autoridade Marítima revela ainda que, na sequência da operação na Figueira da Foz, em conjunto com a PSP, duas pessoas foram identificadas por se recusarem a usar máscara, tendo sido elaborados autos de notícia. Foram ainda recolhidas duas malas com latas de spray de tinta para grafite.